Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera, Théo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né? Por Ele permitir que estamos aqui agora fazendo o nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora, Maria. E agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação meio estranha, né? É que nós temos sido convidados para investigar essa mata. Eles falam que essa mata é assombrada por uma mula sem cabeça. Então, a gente, no começo eu fiquei meio assim, não dei muita ideia. Eu achei até que era uma brincadeira e tal, né? Mas a gente veio investigar, né? Muita gente deu testemunho para nós, falando que realmente aqui é uma mata assombrada. E eles contou para a gente que no passado aqui, o que houve? Aqui era uma fazenda, né? E eles descobriram, o povo da fazenda descobriram que tinha uma igreja aqui na fazenda, que tinha uma mulher viúva que morava sozinha e disse que ela estava namorando o padre, né? E quando o povo, que naquele tempo era muita gente na fazenda, descobriu isso, ficaram com medo dessa mulher, né? E quando descobriram, o padre foi, acho que foi mandado para outro local, né, moço? Acho que é transferido, que eles falaram, tiraram daqui. E aí eles falavam que tinha uma mula sem cabeça que rondava o local, né? Em noite aí de luga cheia. E eles falavam que era ela, porque foi ela que se deitou com o padre. E ela foi apedrejada, muita gente falava mal dela. Diz ela que vivia uma vida muito triste, né? Porque ninguém gostava dela devido a isso aí. Foi o que contaram para a gente, né? E ela diz que comentava com as pessoas que não era para fazer isso, porque a vida dela era muito triste, né? E diz que por causa desse boato, que diz que na noite de lua cheia tinha uma mula sem cabeça que rondava aqui, diz que eles começaram a pegar a mulher e prender na noite de lua cheia, para ela não ficar solta, né? E diz que prenderam, assim, fizeram uma estrutura, né? Que o rapaz falou que tem aqui, e a gente já avistou ali, né, moço? Uma estrutura onde eles prendiam ela dentro ali na lua cheia, para ela não virar a mula sem cabeça. Gente, eu já vivo contar muita história sobre isso, entendeu? Mas eu não sei como funciona isso, né? Não posso desacreditar ou acreditar. Então, fiquei naquela. Mas como eu cheguei aqui e muita gente falou sobre isso, então eu falei, vamos fazer a investigação? Pode ser um espírito precisando de ajuda, né? E a gente está aqui para ajudar. Como tem relatos aqui que é assombrado, a gente vai investigar. E a história dela acaba sendo uma história triste, né? Porque ela acabou cometendo esse erro, né? Mas nós não estamos aqui para julgar o erro de namorar o padre, né? Eu acho que ele deveria ter deixado a batina, então, e feito aí um casamento. Mas acabaram transferindo ele daqui e, por esse motivo, ficaram acusando ela. E ela acabou falecendo dentro desse local, porque eles prendiam ela dentro desse local na noite de lua cheia. É só de contar assim, dá uma angústia na gente. Já pensou? Preso num local? Gente, eu tenho horror a elevador. Porque fecha e eu já não vejo a hora de sair lá de dentro. Imagina uma pessoa ficar presa num local fechado, né? Dizem que fizeram um quadrado assim e prendiam ela dentro na noite de lua cheia. Ela veio a falecer. Então, vamos passar o K2, amor? A gente vai ligar o K2 e a gente vai passar o K2. Se der presente, a gente faz no Spirit Box para descobrir esse mistério, né? Porque até eu fiquei intrigada com isso e queria descobrir realmente o que acontece. Quando a gente entrou, né, amor, na mata, a gente ouviu bastante barulho. Mas a gente ficou quietinho ouvindo. Mas deve ser bicho. Porque a gente tinha que ter certeza se era um bicho ou se era, né, alguma coisa que estava diferente aí, né? Mas a gente não viu nada, tá? A gente só ouviu barulho. E se você é novo no canal e ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho para novas notificações e me segue no Instagram. Vou deixar o link na descrição. E vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É o meu canal secundário junto com o meu filho. E a gente agradece todo o coração. Gente, eles contaram muitas histórias para nós. Coisas bem, né, amor? É. A gente tem uma resumida aí para vocês, como eu sempre falo, né? A gente pediu licença para entrar aqui. A gente está aqui com todo respeito, tá? A gente não veio aqui nessa mata para afrontar. A gente veio aqui para ajudar, né? Aqui a gente vai ajudar. Cadê a presença? Olha o cachorro. E se tiver espírito, né, para esses anos de ajuda, eu posso me cair dois. Nós estamos aqui para ajudar. Vou ensinar aqui para o cachorro. Olha aí que eu estou olhando para o chão. Hã? Vamos tomar. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Olha aí, amor. É aqui, ó. Por aí os galhos caíram, né? Acho que eu devia achar. Está vendo aí? Não, meu filho, amor. A gente não sabe que realmente é esse lugar aqui, né? A gente não sabe nem se está... A gente não tem certeza de ser esse lugar, porque parece, assim, um negócio que era uma caixa d'água. Eu não sei se fecharam para isso. Então, a gente não sabe se é isso aqui. Porque isso aqui não acaba nunca. Dá uma olhada a grossura, amor. É dois tijolos, ó. Feito de tijolinho, tá vendo? É bem antigo, né? É. E a gente não sabe se é aqui. Só aqueles... Olha o tamanho daquela aranha ali. Eles... Escutou? O colocador já assinou. 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 Olha, tinha casa aqui, ó. Está ali o resto de construção. As telhas ali, amor. Está vendo? Então, aqui tinha casa, entendeu? Só que a gente não sabe. Só que, ó, está dando sinal. Se era nesse local que eles prendiam elas. Eles contaram para a gente que era dentro de um quadrado, né? É. Eles prendiam ela na noite de lua cheia porque eles tinham medo, né? E eu não sei se eles tiraram a vida dela ou se ela faleceu aí dentro. Porque eles conhecem a história aí de pessoas bem antigas. Tem pessoas que faleceram. Tem pessoas antigas que também... Morcego. Que também, é... Conta a história, né? Dessa história. E a gente precisa saber se realmente aconteceu isso, né? Se existia isso de virar mula sem cabeça. Não sei. Falar a verdade para vocês, gente. Eu... Eu tenho que ser verdadeira. Eu não estou entendendo nada disso. É, porque a gente vai pegar o Espiritbox. Mas a gente está aqui é para ajudar o Espírito. Se tiver Espírito aqui, a gente vai ajudar. E, ó... Tem Espírito. O K2 não para, né, amor? É. Vamos pegar o Espiritbox e iniciar o Espiritbox aí. Vamos pegar um. Com toda licença e com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O Espírito que tocou no K2. Quer ajuda? Você pode me dizer o seu nome? Marlete. Foi o que eu entendi. Você entendeu assim também? Ah. Marlete. Gostaria de saber, Marlete, se foi você que foi acusada por ter namorado o padre, né? E as pessoas acusavam você de você virar mula sem cabeça? Foi você? Foi eu. Fui eu já chorando. É. Ô, Marlete, eu sinto muito, muito mesmo, né? Eu vim aqui para te ajudar, como eu disse. E fiquei bastante comovida com a sua história, né? Agora mais ainda, sabendo que realmente ela foi acusada, gente. E você poderia dizer para mim... Se é verdade que você virava mula sem cabeça? Não. Você não virava mula sem cabeça? Não. Não, confirmou duas vezes, não, amor. Então, nossa. E deixa eu te perguntar. Também fiquei sabendo da história que eles prendiam você. Não sei se é aqui nesse lugar. Um lugar aqui que eles fizeram para prender você na noite lua cheia. Para você não virar mula sem cabeça. É verdade? É verdade, amor. Ô, Marlete. Por que isso, né? Meu Deus, eu não consigo pensar em algo assim. Ela falou que não virava, amor. Acho que era a superdição das pessoas. Deixa eu te perguntar. É você que vaga nesse local? É ela. É ela. E você vaga aqui por quê? Eles falam que escutam correndo aqui no meio. Fala que é mula sem cabeça. É o que passaram para mim. Ajuda. Ah, então você vaga aqui porque você quer ajuda, né? Imaginei que seria isso. Porque quando um espírito aparece em algum lugar, vaga em algum lugar, é porque quer ajuda, né? E a gente veio para ajudar, né? A história que eles falaram, que você se deitou com o padre mesmo, e essa história é verdadeira? Sim. É verdade. Você se apaixonou por ele? Sim. Você era viúva, né? Sim. Ela era viúva. E o padre foi transferido, né? Diz que o padre tirou daqui, ele foi embora? Foi transferido, tiraram ele daqui, né? Foi. Será que o povo inventou essa história? Ela se apaixonou por ele, né, amor? Será que o povo inventou a história porque ela ficou com ele e o padre foi transferido? Será que foi isso, Marlene? Ela disse que foi verdade, amor. Que ela se deitou com o padre. Então, mas aí o padre foi transferido, né? Ah. E talvez o pessoal da localidade, naquela época, eles apontavam você, né? Sim. Viu? Eles apontavam, acusavam você. Marlete, você... Nossa, é tão difícil, né, amor? O sofrimento que ela passou, né? Como você se apaixonou por ele? Foi ele que falou com você? Desculpa perguntar isso, mas assim... Ou você ia na igreja e via ele? Confessava. Não, tem abelha em volta de você. Cuidado, amor. Ai, gente, não é só uma, não. Só que tem abelha por aqui. Acho que é por causa da lanterna. Paga um pouco aí. Ai, meu Deus. Oi. Pode falar. Sofri. Muito. Ela sofreu muito, amor. E ela disse que ela se confessava com ele. E quando você ia se confessar com ele, você acabou gostando dele, apaixonando por ele, né? É. É. Foi por isso, né? E eu tô preocupada com as abelhas, gente. Tem um monte de abelha em volta do céu, lixo na lanterna, né, amor? É, por causa da luz. Você quer que eu vou aí pra ver se eu consigo tirar? Não, pode deixar. Vamos encaminhar O Marlete. Nós estamos aqui pra ajudar você, tá bom? Pra ajudar você, a gente não tá aqui pra julgar, né? Você perdoa essas pessoas que fez isso com você? Não. Eu perdoa. E você quer pedir perdão? Eu perdoa. Pode pedir perdão. Pode pedir. Pra Deus. Pra mais alguém? Só pra Deus. É, só pra Deus, né? É porque o povo acabou acusando você, né? Eles falam que eles amaldiçoaram você, essas coisas, pra... Você ter feito isso, né? Você ainda ficou aqui sofrendo, olha, eu sinto muito por tudo, né? Eu só queria ter a certeza também se realmente é essa história que eles falam, que você virava mula sem cabeça, então agora a gente sabe que não foi, né? Então, isso aí é apenas a pessoa, né? Achou que era e acabou tirando a vida dela, né? Porque fizeram com ela, tiraram a vida dela. E você consegue ver o nosso anjo? Nossa mentora? Consegue? Marlete? Marlete? Sim. Ela consegue. Ela consegue, viu? Ela demorou um pouquinho, né? A gente ficou até... Você consegue lembrar o ano, Marlete, de tudo isso que aconteceu quando você desencarnou? Você lembra o ano? Quando a comunidade aqui ainda funcionava tudo, você lembra o ano? Não, eu não lembro. Eu não lembro. Tá bom, a gente não vai forçar você, tá bom? É que aqui é bem antigo, né? E quero agradecer por você ter respondido as perguntas, Namun. Ela falou a verdade, falou que ela teve o caso com o padre, mas sobre outras coisas foram mentiras. Então, é isso que a gente queria saber. E a gente tá aqui pra ajudar. É, e a gente tá aqui pra te ajudar. Nós vamos deixar pra você um copo d'água e uma vela, tá bom? A água significa a pureza que mata a sede e a vela, a luz, pra você que tá na escuridão. Então, eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, tá bom? E você segue o seu caminho, tá bom? Escutando o barulho? É. Segue lá na comunidade? Na comunidade, né? E você segue o seu caminho, tá bom? Segue o nosso anjo, a nossa mentora. E eu vou pegar a água e a vela pra você, tá bom? Ela agradeceu. Tadinha. Que dó, amor. Segue o seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai fazer o encaminhamento da Marlete, né? Ela disse pra nós que realmente ela se deitou com o padre, que ela fez isso, mas que ela não virava mula sem cabeça. Eu fiquei, assim, surpresa com tudo isso e fiquei feliz por ela não ter acontecido isso com ela, né? E triste pelo jeito que ela faleceu, né? Ela foi acusada e tiraram a vida dela, prendendo ela aí por uma coisa que ela não era. Então, a gente tá aqui pra ajudar, não tá aqui pra acusar. Ela tá aparecendo aqui porque, como eles diziam, que assombrava o local, não é assombrar, gente. É espírito que tava precisando de ajuda, né? E a gente tá aqui agora. A gente vai ajudar ela com oração. Nosso anjo, nossa mentora vai encaminhar ela, né? Para tratamento e nós vamos ajudar com oração. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Pai nosso, no céu, no céu, santo é o Teu mundo, Teu reino. Marlete? Marlete? Ainda tem presença de espírito aqui? Agradecido nosso anjo e a nossa mentora. Que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês. Agradecido nosso anjo e que Deus abençoe vocês.